Portanto vá, vá ligando. Então, já não é para apresentar a Marta? Bem-vinda Marta, muito obrigada por estar connosco. A Bona do Tamariz. Onde, amanhã, há a festa de verão da TV. É verdade, é verdade. Já amanhã. É já amanhã. Até porque estamos no verão, a última foi no ano passado. E este ano tu vens? Este ano posso dizer que não vou. Para não variar. Ele tem problemas com o verão. Ele de inverno vai às festas, no verão não. Para achimpar de Natal. Eu acho que é no inverno. Mas eu vou trabalhar. Este ano não houve. No ano passado nem houve. Vou dizer para te porem a fazer a passadeira que assim tu vais. Não, não. Não vou. A trabalhar... Pronto, estás a ver. Era a estratégia de pôr lá o goxa. O que é que vai acontecer então? Olha, eu acho que amanhã vai ser uma experiência memorável, como são todas as festas da TV. Porquê? Porque vamos ter umas atuações. Vamos ter uma passadeira que vai ser o dobro do tamanho da do ano passado. Ah, sendo assim... E este ano o Tamariz está todo renovado. Ou seja, quem foi à festa do ano passado vai entrar num espaço que está na mesma localização, mas completamente diferente. E eu acho que isso vai ser desafiante, porque as pessoas que foram durante anos ao Tamariz, este ano vão encontrar um espaço diferente. e o Tamariz Ocean Club apresenta imensas diferenças, mas eu acho que a principal é a experiência diferente. O Tamariz para já é um sítio muito agradável, vou passar ao final de tarde. Depois a temperatura vai estar boa. Graças a Deus. Eu acho que vai ser uma noite de verão, daquelas, e aquele espaço com uma noite de calor é espetacular para receber uma festa. O ano passado, os ânimos aquecer, houve dança, não é? Este ano há atuações especiais de alguns artistas. Ah, vamos ter a Carolina de Gelandes, vamos ter o Nif, a April, o Virgul, entre outros. E eu acho que... Olha, Alexandre, ali a dá beijó, Luís Cunha Velho! Viste? Ó, é sempre um ambiente animado, que nós partilhamos consigo, portanto... Há transmissões em direto, não é? Sim, mesmo nos serviços... Há um jantar antes, que não terá transmissão em direto, mas terá diretos do próprio jornal, e portanto só aí já consegue... Mas a jantar, por acaso, também é num sítio muito interessante. É, ali ao lado. Exatamente. É num palácio, e tu nem no palácio vai jantar. Eu tenho que me manter fiel às minhas tradições. Se eu nunca fui à festa de varão, continuarei a não ir. Ou o que é que a gente vai comer, tu sabes. Não, por acaso... Ah, mas este é por um menu muito caprichado. Pois vai ser ótimo, de certeza. De Masterchef. Eu acho que é a introdução ideal estarmos ali no jantar e depois passarmos para a festa. E o jantar é num espaço que tem uma vista privilegiada para o Tamariz. Portanto, vamos estar no jantar e vamos ver os preparativos da festa. Já, as primeiras movimentações. As primeiras movimentações e... O público a chegar também. Eu acho que isso é tudo interessante, não é? Toda essa envolvência. Se não vive aqui perto, vai ver através da TVI. Portanto, a partir das 8 da noite começa logo a espreitar esta festa. Depois há a transmissão em direto da própria passadeira e da festa. Mas se viver aqui perto, pode lá ir. Porque assim pode ver muitas das caras que lhe fazem companhia todos os dias, ali, junto a si. Pode tirar fotografias, pedir autógrafos... E vá, vá cedo, porque Cristina Ferreira chega ali à meia-noite, antes que vir a abóbora, vai embora. Eu vou lá ver, controlar aquele time, mas vim de embora. Ela vai ao jantarinho, faz passadeira e sai pela porta dos fundos. Por acaso, este ano vai... Vai ficar? Pois, é que eu vou com umas amigas minhas. Oh! Deve ser a Paula, deve ser a Catarina. Já estou de férias, o que faz toda a diferença. E é por isso que eu não vou, eu não estou de férias. Mas não trabalhas no domingo. Tenho que preparar o programa de segunda. Nós vamos preparar, mas é uma maneira de... Vai trabalhar para o ano que se lixa. Palavra elegante. Que se trama. Portanto, já sabe, amanhã, festa de verão da TVI no Tamariz. Exatamente, e qualquer pessoa pode ir ao Tamariz, porque é a junção de convidados de TVI com os clientes de Tamariz, que vão lá todos os fins de semana. E, portanto, qualquer pessoa... Só para a TV já vale a pena. É verdade, eu gosto muito da Marta, mulherão. Obrigada. E é? É a mulher do Torruta. Há nove anos. É verdade. Isso já é muito ano. Muito ano, não é? Fostou que domesticaste o Torruta. Que domesticar, é ótimo. Marta, beijinhos, até amanhã. Óbvio, é maravilhoso. Parabéns por esta festa. Não perca amanhã, festa de verão da TVI. Está a chegar a maior festa deste verão. Festa da TVI. Festa de verão TVI. Dia 6 de agosto. Em direto do Tamariz, no Estoril. Uma noite de estrelas, com atuações especiais. Divirtam-se. Numa grande emissão onde todos estão convidados. Apareça, junte-se à festa. Ao vivo e em casa. O Verão TVI conta consigo. Festa de verão TVI. Dia 6 de agosto. Na TVI.